Galerinha, hoje ainda é quarta-feira e a gente deu uma passadinha aqui na Moedo pra encontrar o meu cadeado, porque o cadeado que eu tava usando eu não tinha força suficiente pra fechar ele, depois eu mostro pra vocês, né, na verdade amanhã eu mostro pra vocês mas eu vou mostrar pra vocês depois que ele tá lá na escola porque eu não tenho força suficiente pra apertar e machucar o meu dedo então a gente comprou esse aqui, tinha um super legal que era do Brasil, né, da bandeira brasileira mas eu achei esse aqui melhor e ele é aquele cadeado segredo, porque... é segredo, Duda, pode contar pra ninguém não é os cadeados com senha, e eu acho eles melhores do que de chave, porque se você perder a chave já era, né esse aqui de senha... E será que a galerinha quer ver você arrumando o seu armário da escola? A Duda quer comprar algumas coisas pra enfeitar o armário da escola vou comprar adesivo em alto relevo, adesivo da Minnie, adesivo da Frozen, vou comprar vários adesivos e... e galerinha, no vlog de hoje, quando a gente chegar em casa o que eu vou fazer? alguém tenta adivinhar? alguém tenta adivinhar? uma coisinha que eu amo fazer uma coisinha que eu amo fazer bagunça isso, acertou mas a coisa que eu mais faço e faz bagunça sujeira a coisa que eu faço e faz bagunça isso mesmo, se você falou slime, você acertou ou a moeba, você também se acertou ou o massinho, você também acertou tá? e hoje eu vou fazer um slime de cola branca com vocês porque no vídeo de ontem eu fiz uma slime de maisena com detergente e hoje ainda é quarta-feira então a gente está aqui na Moedo você já está começando o vlog de quinta, né? porque de quarta já está pronto é e aqui atrás tem as instruções também de como você colocar a senha nele é, né? porque não dá pra saber muito não então a gente vai comprar aquilo que precisa e não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal que a gente é hashtag rumo a 2 milhões de abelhinhas zanguenses então beijinho lá em casa a gente se vê ah, mas a gente fazer o slime eu vou ter que fazer o meu dever de casa hum, hoje tem dever de casa a tia não deu mole eu posso mostrar pra galerinha o meu dever de casa? pode, claro mas eu não vou então vamos pagar o cadeado? mas eu não vou poder fazer por quê? por causa da ver de casa, não é de apartamento? ah, muito engraçadinha você ah, muito engraçada o pai gostou gostei, mandou bem muito engraçadinha vamos pagar esse cadeado e vambora vamos vamos rapidinho galerinha, então, eu estou aqui eu tomei um banhinho troquei de roupa porque eu estava brincando com os meus slimes e eu fiquei muito sujinha sujou sujou tudo e agora eu estou aqui, né? e eu vou abrir o meu cadeado pra mostrar pra vocês então vamos lá cadê? onde é que eu coloco vocês? aqui, olha vamos tentar abrir gente, isso aqui fui eu tentando abrir acho que eu vou abrir a tesoura galerinha, então como vocês podem ver eu estou com outra roupa, né? que eu estava, né? fazendo meu dever de casa com uma roupinha e agora eu apareci com outra por quê? porque eu fui brincar com meus slimes depois que eu fiz o dever de casa e o que acontece? a Eduarda se suja inteira brincando de slime eu também fui fazer slime aí me sujei aí me sujei em tudo e é isso, né? ficou assim sem problemas agora nós vamos abrir o meu cadeado que como vocês podem ver já tem 50 milhões de tentativas aqui para abrir essa caixa estrategicamente colocada para você não abrir e para você não ter seu cadeado gente oh, que coisinha difícil de abrir ah, vou mostrar o meu cadeado para vocês ele é esse, olha e ele é o cadeado segredo ele é aquele de senha, olha cadeado segredo mas, gente tipo, eu tinha um A da bandeira brasileira eu achei super legal mas eu não quis olha, consegui abrir ó, consegui tá vendo? você tem que cortar mais aqui você tem que cortar 5 vezes aqui, olha o meu cadeadozinho que bonitinho, gente olha ele aqui esse é o meu cadeado olha vou mostrar melhor e do outro lado ele é assim mas, ó esse não é o lado certo na verdade gente, os dois são o lado certo porque eu tenho um cadeado que é ele tem o lado certo então é bem difícil mas, ó eu vou gente eu cortei um negócio que eu acho que não era para cortar mas, sem problemas eu cortei esse negócio aqui ó como vocês podem ver tem até essa lâmina essa lâmina não esse negócio aqui esse negócio ali né, no caso aqui tem um manual de instruções gente, para vocês verem eu estou com duas tesouras iguais aqui porque eu vi as duas depois eu falei opa, se não tiver ruim eu já tenho a outra então olha gente, tem consegui abrir peguei o manual de instruções peguei, olha gente ele é muito pequenininho e é o e ele é manual de instruções para você poder né olha o tamanho ele é pequenininho mas é grande então espanhol tá tem que colocar todos zero todos zero depois já tá complicado aqui gente 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 não vai tá gente tá escrito aqui olha esses três pontinhos é pra você anotar o número da nova combinação nos campos a seguir e atenção se o novo segredo for esquecido o cadeado não poderá mais ser aberto então se você esquecer ele não pode ser aberto porque ó não tem alguns que eles vêm tipo como um chavinha pra de senha mas tem tipo uma aberturinha de chavinha pra você conseguir abrir o cadeado já esse aqui não tem ele é o de senha 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 será que eu tô do lado errado eu tô do lado eu tô do lado eu tô do lado errado por isso que tá errado meu Deus do céu gente olha o lado certo tem umas linhasinhas então vamos lá colocar consegui abrir consegui abrir consegui abrir consegui abrir consegui abrir gente mas isso eu vou deixar pra fazer com a mamãe e com o papai tá aí agora nossos cadeados deviam ser mais fáceis para serem fechados ok gente que difícil olha parece que tá fechado mas aí você faz assim tá aberto então o que eu vou fazer eu vou deixar assim mesmo porque a gente vai ver né aqui olha gente esse é o coisinha agora mamãe dá oi aqui ai deu choque oi 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 que foi eu quero comer também tô terminando de agitar o vídeo de hoje vou botar no ar que já tô mais que atrasada já vou lá eu quero ter sua comida oi eu só amo aquela comela banca tem galerinha comentem aqui qual é a sua comida preferida a minha eu não tenho como escolher entre esses dois que é macarrão com molho branco e macarrão com camarão eu não consigo escolher entre um e entre outro é muito bom então comente as suas duas comidas preferidas se você não consegue escolher entre uma e outra ou a sua comida preferida então daqui a pouco eu volto com minha comidinha galerinha então agora eu tô comendo eu tô comendo macarrão macarrão com molho branco e com presuntinho né mãe que é a minha comida preferida se eu comer macarrão com camarão eu vou falar também que é a minha comida preferida porque são essas duas e eu não coloco uma em primeiro e uma em segundo tem as duas em primeiro então as duas são as minhas comidas preferidas então agora eu vou comer e depois eu falo mais com vocês galerinha a Duda agora a Duda agora tá fazendo o nomezinho dela na etiqueta olha que letrinha linda que a Duda tem olha eu tô diminuindo a minha letra gente porque a minha letra antes ela era muito pequena aí minha mãe reclamou que ela tava muito pequena e agora eu tenho a letra grande eu não consigo às vezes eu aumento mais ela mas eu tento diminuir pra caber tudinho na linha olha que bonitinha ela aqui tá fazendo etiquetinha pra botar nos cadernos porque como os cadernos ficaram de cor e a primeira semana as professoras pediram pra levar só as pastas só as pastas que a gente ia utilizar só as pastas mas agora como eu comprei o cadeado e a professora pediu pra gente aguardar então as minhas pastas estão todas estão todas no meu armário aí eu vou levar os cadernos olha a gente etiquetou e cada cor é uma matéria né a Duda e a Duda tava explicando que tem o caderno e a pasta e todas sim e galerinha os cadernos não pode ser de tema por causa que o caderno tem tipo esse caderno é de língua portuguesa ele é vermelho e a pasta do caderno de língua portuguesa e a pasta da da pasta de língua portuguesa é vermelho então isso não te confunde muito você já sabe que o caderno vermelho é de língua portuguesa e a pasta vermelha é de língua portuguesa então fica mais fácil então se ela tivesse um caderno que não fosse vermelho ia até ia confundir as pastas ia complicar um pouco mais na escola da Duda você tem que ter o caderno e as pastas porque tudo que a professora te der de folhinha você tem que botar dentro da pasta da matéria posso mostrar pra eles o que eu já coloquei olha galerinha peguei aqui pra vocês o de inglês ó a pasta da Duda de inglês é amarela e o caderno de inglês também é amarelo então tudo que a professora passa ó tá vendo tudo que ela passa em folhinha você tem que ir colocando nas pastas esse eu não consigo então caderno amarelo pasta amarela caderno vermelho e pasta vermelha e gente temos esse caderno pequeno que ele é pra laboratório de ciências eu vou ter laboratório de ciências e a gente precisa copiar né no laboratório de ciências então tem o caderno verde pequeno e o caderno verde grande pra ciências e os dois são do Olaf os dois etiquetinhos olha que bonitinho a letrinha da Duda que ela tá fazendo tudo coloridinho ó eu tô usando as minhas canetinhas da Estabilo eu tô usando a azul e a rosa porque essa verdinha ela é muito clarinha é porque como a cor é escura não apareceu né é aí essas aqui tão aparecendo mais aí agora ela já sabe qual caderno é pra qual matéria ela tá etiquetando tudo pra amanhã levar e colocar no armário dela pros cadernos já ficarem tudo no armário na escola esse aqui como vocês podem ver é a letra da mãe a letra da mãe eu sempre falo que a letra da mãe é muito linda ah eu não gosto da minha letra gente olha isso a letra da mãe é muito bonita comenta aqui se vocês gostaram da letra da mãe a da Lidlada é linda a minha é muito fofa é muito fofinha é bem criancinha mesmo a letra então Duda dá tchau pra gente terminar de fazer as coisas pra não te atrapalhar tchau galerinha e galerinha põe aí se você também faz isso nos seus cadernos ou a mamãe que faz eu sempre fiz nos cadernos da Duda mas esse ano eu falei ah Duda vai fazer suas etiquetas sua letra é tão bonita você sabe fazer direitinho pode fazer nas etiquetas do seu caderno aí ela que tá fazendo tudo olá galerinha hoje eu tô aqui o papai também tá ali atrás hoje é dia oito quinta-feira né pai eu entro de férias de novo e eu entro de férias de novo é em galerinha na hora eu passo aquela tina mas é BBD então eu acabei de acordar ontem a gente foi dormir umas três horas da manhã duas porque a gente perdeu o sono eu fico assistindo o vídeo a minha mãe ficou ficou editando meu pai ficou assistindo televisão a gente perdeu o sono a gente foi dormir três e pouco da manhã sem sono ainda e hoje eu acordei às nove e quarenta e quatro com sono com sono e agora eu tô comendo eu tô comendo eu tô comendo um pão torrado com então depois eu falo mais com vocês galerinha hoje o dono está de preguiça acabou de tomar café da manhã está vendo o vídeo doitada no chão e a blusa da Dudu tá rasgadinha debaixo do braço levanta o braço de novo aqui tá rasgadinha aí ó vai achando procura isso aí hoje é dia de preguiça Dudu também foi dormir tardão ontem né meu pai já chamou o Dudu pra ir na piscina e a Dudu nada, nada, nada de se levantar nada de sair eu quero brincar com o slime ah, tá bom e aí galerinha, beleza? então ontem arrumei aqui a varanda toda limpei tudo lavei tudo a Dudu tava fazendo slime eu acho que o papai e a mamãe de vocês também deve adorar esse lance de slime né porque ela tá fazendo de novo slime aqui e o chão fica todo sujo e a mamãe vai ter que limpar tudo de novo mas ela adora e vocês também gostam de fazer slime? eu adoro comenta aqui se você gosta se você não gosta vocês também sujam tudo enquanto estão fazendo slime? o meu que mais suja cadê? o papai e a mamãe de vocês brigam com vocês? é, o que mais suja é o slime de maisena com detergente porque se você faz isso, olha depois ele fica tudo grudado no chão olha só preguei, brinquei a hora que você vai tirar olha como fica que beleza depois pra tirar olha aí você tenta tirar e suja mais olha lá, que legal como é que fica depois olha o trabalho que se dá e essa mão também fica linda a mão também galerinha então agora eu tô aqui como vocês podem ver meu cabelo não tá penteado eu só coloquei o uniforme e agora eu tô almoçando eu tô comendo macarrão com molho branco e presuntinho que é a minha comida preferida vem na hora da novela que a senhora gosta mais e eu não sei cantar alto, Duda! Dona Maria deixa eu namorar a sua filha Duda, só tu eu gritando essa menina é um desenho do céu que Deus criou essa menina é um desenho do céu dá tchauzinho partiu escola a louca